Desafio, quem perdeu leva a água. Olha o nome do príncipe brasileiro. Vai, chuta. Não, olha pra frente. Não, olha pra frente, tem que olhar pra lá. Vai, chuta. Príncipe Harris. Ah, você está pegando isso. Se eu não me engano, é Felipe. Quantos estados o Brasil tem? 26, né? Acessou aqui. Ai, ai, ai. Qual dos três filmes de Minha Mãe é uma peça? Calma aí, porra. Calma aí. É o mais famoso. O três. Acertei. Ana Luísa não sabe. Ana Luísa não sabe. É o terceiro, né? É o terceiro. Qual é o nome do animal que era adorado no Egito? Essa nem eu sei. Você sabe? Eu sei. Vai, ela sabe. Vai logo. Ai, eu sei. Chuta um. Camelo, cavalo. Não. Cala a boca, cala a boca. Não, direito, direito. Qual o nome da... Bota no chão. Qual é o nome dos pais da Elsa e da Anna? No. Ai, seu filho da puta. Ela nem viu. Nem você sabe. Se você falar, eu me lembro. Meu porra. Ai, que mal. Tá bom, vai. Eu vou trocar. Ela não sabe você. Qual é o nome daquele galo e daquele porco da Anna? Ah, vai se fuder. Você sabe da Anna? Não. Ah, não sabe nem explica, né? Não, Ana. Moana. Nada a ver. Moana. Fala o nome. Você não sabe. Tem que ser coisa que você sabe. Sustenta a tua gracinha. Sustenta. Qual é o nome daquelas três crianças do Peter Pan? Não. Você sabe? Eu sei. Wendy. Não, calma aí. Ela que joga. Vai logo. Fala mais dois. Não, ela que joga. Sai. Sai. Ai, não, por favor, não. Já tô pronto. Se ela errar. Se ela errar. Vai tomar no cu. Se ela errar, a problema é dela. Se ela errar, a problema é dela. Pode parar. Joga logo. Vai, pode. Joga logo. Não. Tá errar, a problema é dela. Ela não. Ai, que geloso. Quem são os personagens de Riverdale? Caraca, se eu não conheço a série, como é que eu vou ser? Não vale, não. É a pergunta. Vale. Fala, não. Todos não dá também. Fala dois. Os principais, que são só cinco. Um pelo menos, ele não vê. Tá, um, vai. O Jake? 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 Quem sabe, não? Tira a mão. Sai fora. Ai, tá gelado. Ai, querida. Não, porra. Calma aí. Três personagens que são o amigo do Mickey. Mal. Pateta. Pateta, é... Calma aí. Pateta, donut e Minnie. Minnie namorada. Minnie namorada. Solta. Minnie namorada. Deixe quando o Roque se beija. Rato, mão de pé. Ela é amiga dele. Ela é amiga dele. Ela é amiga. Qual é o nome... Abaixa. Não, eu não gosto. Qual é o nome da Bela e a Fera? A Bela e a Fera. Ele tem um nome. Ah, é princesa alguma coisa. Ah, nem vou... Mas ele tem um nome. Não, me disse. Caralho. A princípio é fera ou caralho? Tira, Mauro. O cara é tão fera. A princípio é fera. Se tira três animais que... É... Ouvíparos. O que é que ouvíparos? Se vira. Ah, tá. Sei. Papagaio. Pássaro. Papagaio e pássaro é a mesma coisa em prática médica. Qual o problema? Papagaio, pássaro. Ai, sei que se chama. Ai, qual o nome? Vai logo. Fica quieta. Mais um com asa. Olha pra lá. Olha pra lá. Morcego. O público. Morcego? Ah, eu acho que é. É. É, foda-se, foda-se, foda-se. Você não gosta de molhar os outros, velho? Não, tá vendo? Ela é amiga dele, amiga. Ele falou, ela falou amigo. Eu nunca vi que se beijar. Gente. Bom dia. Um bom dia. Gente, o que que eu tô passando aqui? Eu nunca acerto ou não. Nunca tô com... Sai! João Balta, para, cara. Tem que ter que gravado, cara. Não, não, calma pra puta. Isso é uma comédia desse que eu... Porra, tá torto lá, caralho. Ainda tá. Eu xingando a Bessa. É, isso que eu ia falar. Vai, cara. Tá só um. Porra, ganhei duas. Eu tô ganhando de vocês. Eu ganhei duas também. O mais burro tá ganhando de vocês. Vem jogar mais. Pode ir. Vem jogar mais. Vem jogar mais.